Alguém vai descer no carrinho do Raton Derrach Entra aí pra que tu vê Vamos com essa galera aí Lá dentro tem ninguém na frente ao chão aí Bora Estou ficando com medo agora Estou fazendo uns drifts já de 10 metros Você pelo outro lado Pelo outro lado, Juliano Espera aí, viu Caprinha, rapaz Vai cair Aqui é a equipe, meu amigo Tchau 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 Tchau